Pensa no seguinte, pentão de quarenta, sai na rajada e sai no burro O J. Silva vai te deixar a mão na foto, viado O J. Silva vai te deixar a mão na foto, viado O J. Silva vai te deixar a mão na foto, viado O J. Silva vai te deixar a mão na foto, viado